Música Já o disse diversas vezes e volto a afirmá-lo. Nunca contatei com uma construção de mundo tão magnífica como a que Ei Shigeru Oda desenvolveu, e ainda está a desenvolver, para a sua épica e longa história de One Piece. E atrevo-me a comparar o seu talento perante outros colossos do world building, como George R.R. Martin, J.R.R. Tolkien, Terry Pratchett, Frank Herbert, Neil Gaiman, e afirmar que o seu mundo é superior àquelas que foram criadas por todos os mestres da escrita. E sim, tenho consciência do arroz da minha afirmação. A realidade é que a vastidão, coesão e originalidade que o famoso mangaka japonês conseguiu é, para mim, inigualável em escala e criatividade. O sucesso de One Piece justifica a sua existência em inúmeros merchandises e transmídia, onde os videojogos não passam certamente em colmes. Entre as séries Warriors e World, que têm adaptado o videojogo Mundo de Oda, mas com uma componente mais de ação, foi a grande expectativa que o anúncio de Odyssey gerou em mim, com a sua abordagem mais próxima do JRPG. A história que vivemos em One Piece Odyssey é um desvio não canónico dos acontecimentos que estão a decorrer agora que o mangá entrou no seu arco final. A tripulação dos Straw Hats, capitaneada pelo protagonista Monkey D. Luffy, naufraga ao largo da ilha Wafford e conhece os seus dois únicos habitantes. Há Dio, um aventureiro, e Lim, uma rapariga que desconfia dos piratas e que utiliza as suas habilidades para retirar as memórias da experiência de combate dos heróis e colocando-os em pequenos cubos. Este acaba por ser um mote para Odyssey no qual os Straw Hats, sob pretexto de recuperarem as suas memórias que estão presas em pequenos cubos, são obrigados a revisitar os arcs emblemáticos deste longo épico para poderem recuperar essas mesmas memórias. Algo óbvio que sentimos com Odyssey é que foi feito exclusivamente dirigido para fãs de One Piece. Toda a premissa do jogo e os momentos de revisito em formato Europa-América dos arcos narrativos pressupõem que existe uma familiaridade dos jogadores perante a obra, levando-nos numa viagem de Greatest Hits inconsequente para aquilo que é a grande obra de Oda. Esta acaba por ser a minha maior desilusão enquanto fã de uma obra como One Piece, onde a importância da escrita é um dos seus grandes segredos, se não o maior, e que tornam a série uma das mais emblemáticas da história da cultura pop japonesa. Aceito o inflacionamento que a minha expectativa é de ver um jogo de Bandai Namco a adaptar One Piece e ao esperar que tivesse sequer o enredo com qualidade próxima do mangá original, algo que só aconteceria se este tivesse sido escrito pelo próprio Oda. Mergulhar em One Piece Odyssey sem esta limitação permite-nos a sofrer da viagem de melhor forma, e vislumbrar que o enquadramento de Luffy e dos restantes Straw Hats numa abordagem de RPG por turnos funciona muito, muito bem. O combate é na realidade um dos dois pontos altos do jogo que me fazem recomendar este título para fãs de One Piece. E esta recomendação, como devem perceber, resume-se apenas a estes. Odyssey não é um bom gateway para pessoas que não estão familiarizadas com a obra de Oda, nem será isto que as conquistará a ler e conhecer One Piece. E enquanto o JRPG, apesar do combate, como vamos ver, ser interessante, não tem argumentos para cativar uma audiência generalizada quando o género tem tantos jogos melhores disponíveis neste momento. O combate em One Piece Odyssey parte do pressuposto que, ao contrário da maioria dos JRPGs, o campo de batalha é mais vasto do que o habitual, quebrando a ideia de que nos encontros aleatórios ou nas boss fights, a nossa party e os adversários estão situados no mesmo local, frente a frente. Odyssey apresenta-nos áreas diferentes dentro do combate. Um dos membros da nossa party pode estar engajado com o adversário numa área distinta dos restantes três, que estarão, por sua vez, a combater separados com outros inimigos. Os membros que tivermos em áreas distintas não conseguem combater inimigos que não estejam contíguos, e vice-versa. Mas algo interessante, estrategicamente, é ver que alguns dos ataques dos nossos personagens permitem atirar inimigos para outras áreas, ou causar efeitos em áreas onde não estão. Dado o desnível de poder entre os vários Straw Hats e a forma como Lim os nivelou ao remover-lhes a memória das suas habilidades de combate, o que justifica, em termos mecânicos, estarem todos em nível 1, a forma como a equipa do estúdio Ilka fez para nos mergulhar na suspensão da descrença de algum equilíbrio de poder entre, por exemplo, Luffy ou Nami, foi a criação de um sistema de forças e fraquezas com pedra-papel-tesoura. Cada membro da tripulação tem um tipo associado, e sabemos sempre se estamos em vantagem ou desvantagem contra os adversários. Dado que antes de cada combate conseguimos mudar a nossa party instantaneamente e a nosso belo prazer, isto acaba não só por facilitar a nossa tarefa, como ao mesmo tempo tornar o desafio mais acessível. Por um lado, talvez até demais. Esta capacidade de trocar os membros da tripulação e quem estamos a controlar na exploração do mapa prende-se com as habilidades únicas dos Straw Hats de nos permitirem ultrapassar obstáculos impostos no level design. Luffy consegue esticar os braços, permitindo-lhe saltar sobre abismos. Zoro consegue destruir com as suas três espadas alguns obstáculos físicos. Yusopp consegue disparar para ativar interruptores, entre outros. Esta alternância acaba por permitir-nos quebrar a monotonia que o jogo pudesse ter, especialmente se dermos uso às habilidades para encontrar cofres opcionais, em momentos de quase puzzle platforming. Se a forma como a Ilka adaptou as capacidades de combate dos Straw Hats num bom sistema de RPG por turnos, para mim, a direcção artística do jogo acaba por ser um dos seus grandes elementos de venda. A Ishiro Oda é, sem surpresas, para mim, um dos mais originais e incomplexes artistas de banda desenhada dos últimos anos, com um estilo único que já exerce influência em gerações de artistas como o Toriyama, o influenciou a ele e a tantos outros. Adaptar esse estilo para um jogo tridimensional, mesmo com recurso a cel shading, não é tarefa fácil, mas a realidade é que a tradução estética entre o traço de Oda e Odyssey é executada de forma exímia. One Piece Odyssey é um jogo, como disse, exclusivamente recomendado para fãs, que me deixa ansiar por mais um JRPG, que mesmo sem a possibilidade de ter um enredo canónico, que consiga ter mais qualidade e interesse que um mero deambular pelos melhores momentos da série. Mecânica e artisticamente interessante, One Piece Odyssey não é, porém, porta de entrada para os oceanos de One Piece, mas é uma tentativa bem conseguida de converter toda a sua ação num ambiente por turnos. A Remember é? A Remember é? A Remember é? A12 Deن Eu vou fazer a verdade carregam Oh, agora pra falar de uma longa e a boa hora O que você vai conseguir Op-Area Essebr movimento Estou em pouco atrás Legenda Adriana Zanotto